Fala galera de Elvina Aria Bom gente, hoje eu vou fazer aqui uma lutinha Jogar aí, já fiz as minhas 3 diárias Cheguei no Imortal ontem de noite Então, vou fazer aqui umas lutinhas pra vocês Pra mostrar aí como é que eu jogo, meus combos E se eu perder, perdi, eu vou postar mesmo assim Se eu ganhar, ganhei, eu vou postar mais feliz ainda Beleza? Então, antes de tudo, gente Se inscreve no canal, tá? Deixe seu like aí e compartilhe com seus amigos também Eu vou fazer aqui uns combos Vai ser praticamente uns combos do meta Mas tem uns times aqui que eu utilizo Quando eu realmente, eu quero muito utilizar Por exemplo, Aldebaran Tem também o Do, que já saiu um pouco do meta atual Então, vamos lá O cara do 109 A 109 Lá na Immortals Não é nem Immortals É Immortals Tem um N ali Eu gosto bastante de utilizar o Shiryu Divino, tá? Não vou dizer que ele é o meu melhor Porque Acho que eu tenho que ter mais livros Mas Não sei se é o meu melhor personagem Eu vou Deixa eu ver quem eu vou tirar aqui Acho que eu vou tirar esse Esse bicho aqui Ah não, cara É banduplo Que burro, velho Que burro É muito burro, mano Isso é muito burro É banduplo É que eu tô tão acostumado a ficar no diamante ali, né É Que Eu esqueço Eu esqueci Esqueci que é banduplo Que droga, mano Que droga E agora? Eu tirei o cara que eu ia jogar Beleza, beleza, beleza O que que eu vou fazer aqui? Vamos ver Vou botar Acho que eu vou botar o Shiryu Divino aqui Shiryu Divino E torcer pro cara Não matar o meu É, vamos ver Vamos ver Caraca Já comecei mal, tá ligado? Já comecei mal Comecei na merda já O cara vai lá Vai ser Ih Eita Eita Tá bem Eu achei que ele fosse ser mais rápido, cara Bom, aqui O que eu vou fazer? Eu já vou começar aqui Usando nela E vou usar o Doom Que eu já quero matar logo ela de cara De cara, né Vou tentar matar logo ela Usando o Doom ali Eu vou usar Aqui nesse Nesse Shiryu Divino Pra fazer ele dormir Vou Deixa eu ver Ah, tá Vamos ver quem que ela vai Silenciar Não vou gastar essa agora, não Porque o meu Shiryu Divino Não ia ter Energia Poderia ter colocado aqui O Ayola, né É, eu sabia Que ela ia silenciar ele Tá vendo? Só que ele não vai ter energia Pra puxar o O escudo Então eu deixei Tipo Tô nem aí Tô nem aí Ele vai dar dois turnos Pra quem? Ele não tem energia Vamos usar aqui Tentar matar esse aqui Pra mim O mais chato aqui É Além do Shum Divino É esse Esse Shura Que ele vai ficar tirando Da vinha E do escudo do Shiryu Tá Será que vale a pena? Vamos bater aqui Sim, sim Eu tô batendo aleatório Aqui dessa forma Mas no caso aqui Eu tentei Dar aquela travada Daqui a três turnos Interessante Aqui agora Eu vou começar a curar Turno dois Eu sempre começo a curar Aqui eu vou usar Nela Vamos usar a vinha também Agora vai morrer ali A Sacerdotisa Ok Era isso que eu queria Meu amigo Vamos Tentar matar esse Tem que matar esse Shum Divino Aqui Não adianta Se eu não matar o Shum Divino Eu não consigo Matar esse Shura E ele tá com dois turnos Ele vai tentar matar O meu Meu Hypnos Caraca Ele já tá Tá com quatro Quatro espadinhas Já Deixa eu ver aqui Vamos fazer assim Não, não Bater aqui Morreu Tem que matar essa Essa Júnior Júnior Nossa Luna Aqui Oi Vamos curar Cura Mano Vamos deixar aqui Na Luna Agora eu vou esconder Porque né A gente tem que esconder Aqui eu não preciso mais usar o Kiki O Kiki já pode morrer Ela já deu dois turnos pra esse Shura Ih Mifo Mifo Ele vai matar alguém aqui agora Caraca Esse Shura Já tá potente Já Caraca Rapaz Eu vou ter que virar aqui Senão Vamos lá Tentar matar ele Boa Beleza Acho que agora tá safe É possível que esse Que eu vou Vou ser solado por um Pelo Afrodite Deixa eu botar aqui Não vai adiantar muita coisa assim Mas Vamos lá Acho que é GG Acho que não vai me solar não Ainda mais que ele não tá de dente Então Ah não Tá de dente Eita Falei Falei Merda Mas por que que ele não Não procurou antes Será que tava com 21% Nem vi Tá Qual level que tá ele Tá 4 Então Tá de boa Vamos de Doom de novo Agora Agora acho que eu mato ele Não é possível Vamos jogar safe aqui Você rendeu Ok Ganhamos a primeira Aí ele é diamante 3 Beleza Diamante 3 O único problema aqui É quando pega lendário Lendário Aí eu acho meio injusto Tá ligado Vamos lá Joga mais uma Pra não ficar muito Muito grande o vídeo Aí também Vamos lá Tentaram dar o Missplay né Na hora de Selecionar personagens Pô Tirei o meu próprio bicho Bom Lembrando aí né gente Enquanto a gente procura aqui Inscreve no canal aí Deixa o like Compartilha com seus amigos também Tem um monte de vídeo aí no canal Tem vídeo pra você pegar 15 livros mensalmente 15 livros azuis Tá Livros azuis Tem aí de como Opa Amizade Tem Reviews Também Vou deixar tudo aí No izinho aqui Tá Nos cards Pra vocês aí É Ficarem aí no canal E Virem Vários vídeos De review e tudo mais Aqui eu creio Que esse maluco Seja lendário E eu vou tirar O Shura Ele tirou meu Hypnos Vocês podem ver gente No início Lá no diamante Antes Antes de você conseguir De outro time Do oponente Você quase Não consegue jogar Com o Cannon O Cannon É quase Impossível De você conseguir jogar Com ele Mas Para os Junkies Mais Acima Acho que quase Ninguém mais Tira o Cannon É bem É bem difícil Na verdade Eu digo por mim É bem difícil De eu tirar o Cannon Caraca Esse maluco Com certeza Ele tá Num ranking Bem mais acima Que eu Chaca dele Tá Tá potente É foda Que eu não consigo Ver quem é Tá ligado Eu não consigo Ver quem é Já me ferrei Aqui Eu já perdi Já tô 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 Ferrado Já Boa Será que eu consigo Fazer ele vir junto Muito difícil Sério Eu me garanto Bastante No meu Chaca Tá gente Meu Chaca Ele tá Com 449 De Speed O dele Tá com 456 Tá com 7 Mais que Tá De 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 Alguma Runa Aqui Eu vou Dar Double Turno Pra Ele Tentar Jogar Com Esse Fazer Assim Peraí Vai Vim Junto Não Vem Junto Ah Assim Vamos Fazer Assim Bate Nele Deu Dois Muito Bom Então Eu já Consigo Bater Deixa eu Ver quem Eu posso Matar Aqui Jogar Três Aqui Matar Esse Esse Aqui Por que Eu matei O Kiki Porque Ele não Consegue Jogar Com Chaka Ou Consegue Não Sei Provavelmente Não Vamos Ver Ó Ele tem Quatro De Energia Tá vendo Se Ele Utilizar O Canon Ele Não Consegue Utilizar O Chaka Eu Também Não Consigo Utilizar Meu Chaka Porque Meu Chaka Morreu Eu achei Que ele Foi Sobreviver Juro Que eu Achei Que Foi Sobreviver Vamos Bater No Chaka Aqui Pra Minar Esse Chirio Dele Tá Um Quatro Cinco Quatro Ah Fogo Pô Eu queria Tentar Jogar Aqui E Usar De Novo Ele Mas Tudo Bem Vamos Lá Bater Aqui Pra não Ficar Apanhando A toa Também Né Ele Tem Dois Turnos Vai Matar Meu Keno Agora Tá Eu ainda Consigo Jogar Com Meu Keno Um Turno Será Que Eu Acho Que Eu Consigo Matar Esse Aqui Vamos Ver Três Quatro Ataques Tá Silenciou Não consigo Dar Dois Turnos Beleza Bater Aqui Ah Merda Pô Me ferrei Me ferrei Ele conseguiu Silenciar Cara Meu Abafar O meu Keno Essa Aqui Eu não Vou Ganhar Não Aqui Vai Ser Difícil Só Se O meu Só Se O meu Meu Documentar Aí Eu Posso Pensar Em Ganhar Em Conseguir Ganhar Fazer Isso Aqui Ele Escondeu Ali Pra Não Apanhar Tá Ligado Vou Mandar Aqui Nesse Chaca Não Vou Mandar Aqui Sei Lá É Já Era Vai Matar Meu Cano Caralho Coroi Ué Ah Tá Eu não Botei Nele Devia ter Colocado Nele Dei Mole Agora O meu O meu Bichinho Morre Já Era QG Xixi Xixi Isso Aí É Tá Imortal 2 Tá Ligado Tá Lá Bem Próximo Do Lendário Lá Embaixo É Isso Gente Esses São Os Times Mais Ou Menos Que Utilizo Tá É Tem Que Melhorar Ainda Bastante Eles Eu Sei Disso Mas É Isso Gente Então Como eu Falei Inscreve No Canal Deixe Se Inscreve No Canal De novo Deixe Se Like Novamente E Compartilhe Seus Amigos Também Beleza Então Valeu Até A Próxima